André, Bruno, Cecília e Daniela disputam um jogo no qual, a cada rodada, são lançados um dado comum, de 1 a 6, e uma moeda comum, cara ou coroa. Sabe-se que o André vence o jogo se obtiver, em três rodadas seguidas, coroa na face superior da moeda. Então, vou escrever aqui, ele pega coroa, coroa, coroa. O Bruno vence se obtiver, em três rodadas seguidas, cara. Então, o dele vai ser K, K, K. Cecília vence o jogo se obtiver, em três rodadas seguidas, o número par na face superior do dado. Então, no caso dela, a gente vai ter par, par, par. E a Daniela vence se obtiver, em três rodadas seguidas, três números iguais, na face superior do dado. Então, igual, igual, igual. Bom, só para deixar bonitinho aqui. Considere que já tenham sido realizadas duas rodadas. Na primeira rodada, foram obtidos cara na face superior da moeda e o número 2 na face superior do dado. Na segunda, foram obtidos os mesmos resultados. Nessas condições, a chance de vitória no jogo na terceira rodada é maior para quem? Bom, vamos pensar. A gente já tem os seguintes resultados. A gente tem dois e cara na primeira rodada, dois e cara na segunda rodada. Vamos pensar agora em cada um dos participantes. O André só venceria se ele tivesse três coroas seguidas. Evidentemente, ainda que apareça uma coroa aqui, ele não consegue vencer, porque ele teria que participar de mais duas rodadas para conseguir as três consecutivas. Então, a probabilidade dele vencer na terceira rodada é zero. Não tem como. O caso do Bruno é o seguinte. Já tivemos duas vezes cara. Para ele vencer, ele precisa de mais uma cara só. E aí, qual que é a probabilidade? Bom, é 1 sobre 2, porque a chance de tirar cara é igual à chance de tirar coroa, né? Pensando aqui em uma moeda honesta, que a gente chama. Então, a probabilidade dele ganhar é 1 sobre 2. Bom, vamos pensar na Cecília. A Cecília tem que tirar três números pares. Ela já tirou dois nas duas primeiras rodadas. Para tirar par na próxima, qual que é a chance? Bom, a gente tem quantos números no dado? Seis. E três deles são pares. Então, três sextos. Isso aqui também dá meio. Então, tanto a Cecília quanto o Bruno têm a chance meio. E aí, você tem Daniela e Cecília. Bom, a Daniela tem que tirar números iguais. Qual que é a probabilidade de ela tirar o número 2? Porque ela já tirou o 2 aqui e o 2 aqui. Qual que é a chance de ela tirar o 2 de novo? Bom, é 1 sexto, porque é um número apenas em 6. Então, obviamente, quem tem a maior chance? São a Cecília e o Bruno. Portanto, a gente vai marcar essa resposta aqui, porque eles têm a mesma chance e é maior dentre os quatro.